Alexandre XRE 300 agora com Versys 650 Tourer na companhia dos motociclistas viajantes de escada estamos passeando aqui no bairro da Nossa Senhora das Graças em Piranhas, Alagoas, onde os turistas não vêm este bairro fica próximo ao centro de Piranhas Nova um pouquinho afastado de Piranhas Velha que fica lá perto do Rio São Francisco Vocês devem estar ouvindo um som um pouco distorcido do microfone captando o som da moto porque aconteceu mais um bug do adaptador da GoPro e eu estou colocando áudio do microfone esse microfone após a edição e assim vamos para não perder o vídeo vamos batendo um papo aqui junto com vocês Este vídeo foi gravado no dia 19 de novembro de 2021 Quando fizemos este passeio eu saí de Camaragibe em Pernambuco e juntei com os amigos na cidade de escada Mata Sul lá em Pernambuco e viemos para Alagoas aqui na cidade de Piranhas Vamos curtir as belezas naturais desse lugar que não são poucos Nós aconselho quem nunca veio visitar Piranhas e região Nós escolhemos ficar numa pousada que fica neste bairro próximo de onde saímos iniciando o vídeo E é um bairro tranquilo que a gente já conhece, nós viemos outras vezes, já ficamos aqui E custa menos de um terço do valor de uma pousada lá em Piranhas Antiga próximo ao Rio Então escolhemos usar essa diferença de dinheiro para curtir mais passeios, viajar mais ao invés de ficar numa pousada mais cara Mas nada contra, pois as pousadas que ficam na margem do rio são muito bonitas, tem uma ótima visão do rio E aconselho quem quiser, você não vai se arrepender Agora pegando a estrada, nós estamos indo em sentido da cidade de Olho d'água do Casado Uma cidadezinha pequenininha, fica no caminho entre Piranhas e Delmiro Gouveia Nós vamos entrar na cidade de Olho d'água do Casado Para a Praia da Dulce Neste vídeo, nós vamos até a entrada Para a estradinha que leva até a Praia da Dulce Acompanhe o vídeo, curta a paisagem e aprenda o caminho para chegar lá A восп ultraetrinha, Jesus, curta a組enda E discreta a paisagem e51 Vamos lá. 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 Vamos lá.